Tão bonitinha que o seu pezinho de Natal Ele fugiu da escola, né? Fugiu? Que é atual, a peça Eu acho que não vai gostar Tu gosta, Moura, Sica, gosta? Não vai gostar Aqui o seu pezinho A peça não tinha esquecido de você, né? Só pensou Essa é a salinha de aula do Henrique A professora Elaine E aí, você vai abrir seu presente? Ah, o seu presente joga no chão Mas qualquer coisa, rapaz Tá, vai te ver tranquila, vocês são Vocês são já fugiu, ó Por que? Ela não gosta de ser Gosta Ah, o presente do Henrique, olha lá Que lindo Pô, quando ele faz essa porra, rapaz Vou mostrar a foto do Henrique também Tá, ele até traz o Henrique Mas ele teve que ir lá no serviço dele Tá, vocês saltam de novo com vocês? Tá Que bom, né? A salida da Márcia, a vapor E aquela história, né? O Isaias Só você ter certeza que ele tá sendo bem cuidado É uma tranquilidade, né? Ela é tipo o cafezinho, olha lá Agora dá um beijo na tia que vai terminar a filmagem Dá um beijo Dá beijo, dá beijo Aêêêêêê Ai, que gostoso Pô, meu amorinho Não tá chateado Olha lá, o coleguinha do Henrique também Olha lá Não tá não, né? Esse aqui é meu agregadinho Ele não é meu aluno Mas ele gosta dessa profetora Porque ele é bagunceira Ele gosta dela Viu, Henrique? Você vai dar aula hoje? Pô, aí eu tô vendo assim Quem tá aí, né? Porque é uma linguatura Um beijo Amigo, eu acho que só tem aqueles dois meses Tá? Você não tá com céu da mão?